Vamos abrir a caixa preta e a pancadaria começa. Cemitério clandestino? Pra você ver, né? A facção criminosa tem muito disso, né, Pop? De realizar aquelas abordagens suspeitas na qual ali tem alguma divergência no mundo do crime e eles acabam tendo esses locais ervos, no caso ali um local de mata de zona rural, pra enterrar os corpos, pra não facilitar o trabalho da polícia civil. Tanto é que nessa ação aqui, Pop, foi utilizada uma retroesclavadeira pra tentar auxiliar ainda mais. E foram localizados alguns corpos, viu? Ô Arthur, só me permita agradecer toda a equipe do Paranatinga em destaque. Daniel, um abraço aí. A gente não precisa se apropriar do talento de ninguém, muito pelo contrário, sim. Estamos emprestando o belo trabalho de toda a equipe do Paranatinga em destaque e é o que você, em todo o Mato Grosso, passa a acompanhar a partir de agora. Bebê, põe no ponto que o povo tá de olho em nós, comandante da Play. O cemitério clandestino de uma facção criminosa. Estamos aqui no Trevo do Gaúcho, que fica aproximadamente 70 quilômetros de Paranatinga. Percorremos com a polícia civil até aqui e aqui encontramos o pessoal da Politec, os peritos que vão acompanhar as diligências a partir de agora. Doutor Eric, nós andamos a aproximadamente 80 quilômetros da cidade de Paranatinga e o que a gente veio fazer aqui? O que a polícia civil de Paranatinga encontrou? Bom, nós recebemos uma descrição de um informante nosso quanto à possível localização do cemitério de uma facção criminosa que atua na cidade de Paranatinga. Com a descrição em mãos, você pode ver que é um lugar bem comum, né? A dificuldade de achar essa localidade aqui foi grande, mas minha equipe de investigadores muito persistente conseguiu chegar aqui ao local e descobrir os corpos que aqui estão. Doutor, esses corpos teriam sido mortos em Paranatinga? O que aconteceu? As primeiras informações, sim, são moradores de Paranatinga, que estavam até o presente momento desaparecidos. Quanto à identificação e perícia, a gente vai deixar a cargo da Politec, mas a gente já tem umas informações preliminares de quem são, mas a identificação, a Politec faz isso de forma magistral, vai desenvolver os trabalhos agora. Estamos aqui acompanhando os trabalhos da Politec, que está ali, fazendo a retirada dos corpos de onde seria um cemitério clandestino de uma facção criminosa. A Politec utiliza, inclusive, um detector de metais para localizar mais corpos. A princípio, quatro corpos estão no local, segundo o delegado. Dias e dias que a gente vem tentando achar o local descrito pelo nosso informante e conseguimos ontem êxito nesse intuito e eu quero dizer a toda a sociedade que a Polícia Civil não vai medir esforços para tentar levar esses criminosos à justiça e para que eles paguem pelos crimes que eles estão cometendo. Tenho certeza absoluta que isso vai acontecer e essas pessoas serão responsabilizadas por aquilo que eles fizeram. Doutor, até o momento, dois corpos foram localizados e a polícia tenta localizar ainda mais. Tem uma expectativa de quantos corpos estariam aqui? As informações que a gente tem é que são quatro corpos aqui, mas até o momento apenas dois foram localizados, mas a busca ainda vai continuar durante um tempo. Nós chegamos hoje de manhã, por volta das sete, sete e dez da manhã, e nas escavações, com o auxílio da Polícia Civil e do pessoal do IML, também nós encontramos duas ossadas confirmadas. Ambas tinham um tiro de entrada de projetis na cabeça, arma de fogo, né? E também observamos três estojos de arma de fogo e três projetis de arma de fogo. E esses corpos estariam aqui aproximadamente quanto tempo? Esse é o trabalho que o pessoal do IML vai fazer, para fazer a estimativa de quanto tempo de morte. E antropologia forense também. Também, supostamente, tem marcas de facada na camisa, mas isso também o pessoal vai ter que fazer o confronto na alçada, o pessoal da antropologia forense, para fazer essa confirmação de alguma outra lesão que esses cadáveres tenham tido. E o Daniel e a equipe do Paranatinga destaque. Eu falei equipe, mas o Daniel cobra escanteio, vai para a área, cabeceia, vai para o gol e defende, né? Sensacional. Parabéns, Daniel. Gente grande, hein, Daniel? Parabéns, Paranatinga destaque. Ó, deixa eu só explicar para a senhora e para o senhor, que certamente nos corpos aí, ninguém foi aí, ninguém foi parar aí, porque deu bênção para a mãe, não. É, envolvido com a facção criminosa, né? Agora, como chama atenção, não sei ali se é uma propriedade privada, porque eu vi que tem uma represa, tem uma pista, você vê que não tem nenhuma cerca ali de proteção, Pop. O que dá a entender que é um local de fácil acesso. Bandido matando bandido. Quatro corpos identificados a quantidade. Sim, e o perito e o delegado passou algumas informações ali, de que um deles tinha os sinais também de arma branca, que foi faca, e outro com tiros na cabeça. O que possivelmente pode ter sido executado no local aí que foi enterrado. O que possivelmente pode ter sido executado no local. Obrigado.